Olá meus amores, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Receita de Mariana Leite. Bom pessoal, graças a virgem aqui na nossa cidade esfriou um pouquinho, não é? Não aguentava mais gente, aquele calorão, né? E hoje tá chovendo sem parar, na verdade desde ontem que chove, né? Hoje é quarta-feira, desde terça-feira que chove sem parar, tá aquele friozinho, aquele clima gostoso então eu tô até aqui agasalhada, aqui agasalhada em casaco, tá um friozinho gostoso gente e frio nada melhor que um açougue, um chocolate quente, que é pra esquentar e eu vou fazer aqui, pra eu jantar agora a noite, uma sopa bem leve e pra aquecer nesse friozinho gostoso então pessoal, aqui na minha panelinha, eu já coloquei aqui bastante alho, né gente? eu quero uma sopa bem gostosa, bem temperada vou fazê-la com azeite, né? Uma sopazinha bem saudável, bem leve coloquei um fio de azeite agora aqui, gente, eu vou colocar uma cebola e uma pimenta de cheiro bom, meu amor, já que eu coloquei carne, bem pouquinha carne de boi, porque essa sopa só pra mim, tá? meu marido não gosta de sopa vou fazer só uma quantidade pra eu comer hoje, não quero que sobre, tá? então aqui eu peguei um bife, cortei ele assim em vários e tô refogando aqui e aqui eu vou colocar bastante tempero, colorau, açafrão, alho frito, pimenta calabresa, sal, colminho e orégano e vou pegar ali também um sazão olha aqui, meus amores, nossa carninha aqui já refogou junto dos temperos agora aqui eu vou acrescentar tomate e pimentão já vou colocar aqui uma cenoura pequena, porque essa carne é bem molinha eu já coloco junto da carne pra cozinhar junto e aqui agora aqui no nosso refogado, gente, eu vou colocar uma água que eu tenho aqui fervendo, ó até cobrir pra cozinhar aí depois eu coloco os outros ingredientes que são mais molinho as outras verduras que são mais molas, eu coloco depois, tá bom? vou colocar aqui, gente, um meio caldo em nó é de galinha, mas não tem importância nenhuma e depois eu vejo, se eu não vou colocar o inteiro não, porque eu já coloquei sal, né? aí depois eu vejo se precisa mais de sal ou não deixei aqui fervendo, gente, por sete minutinhos, ó a cenoura tá quase boa agora eu já vou aqui acrescentar aqui eu já vou acrescentar uma batata média e meio chuchu, só bem picadinho como eles cozinham mais rápido, né? aí a gente pode colocar depois da cenoura tá cheirosa, gente, essa sopa aí aqui eu vou colocar mais água quente, ó pra cobrir agora, meus amores, eu vou colocar aqui uma xícara não muito cheia de macarrão argolinha tá bom? e vou deixar cozinhar coloco logo um pouquinho de poentro e deixo a nossa sopinha aqui terminada de cozinhar olha só que maravilha, gente coloquei mais um mais a outra metade do caldo porque eu tenho colocado só a metade, né? precisou, eu coloquei a outra metade agora tá ótimo do sal ficando linda a nossa sopa, gente só mais aqui uns 3 minutinhos pra terminar de cozinhar as verduras nossa sopinha está pronta, pessoal eu vou pegar um prato vou apagar o fogo, né? pegar um prato colocar um pouquinho pra gente experimentar essa delícia vamos lá, meus amores olha só como ficou a nossa sopa, ó uma cara boa quando ela esfria você sabe, né? que ela engrossa mais um pouquinho eu já vou colocar, ó olha só, meus amores que delícia olha agora aqui a gente coloca tá muito quente, gente eu vou colocar um pouco de cheiro verde, ó que delícia, meus amores de sopa essa é a nossa sopinha aqui pra esquentar neste frio não vou experimentar porque tá pegando fogo, né, gente? saiu agora do fogo espero que vocês gostem quero mandar um beijo bem especial a todos os meus inscritos a todos que me acompanham muito obrigada a todos que assistiram esse vídeo não esqueça de deixar o seu like compartilhar e até a próxima, meus amores se Deus assim nos permitir façam essa sopinha aí pra esquentar neste frio e até a próxima